O Senhor, venho aqui Pra pedir o teu perdão Pois no mundo onde andei Tua voz não, não escutei E sentia falta dela Pois no mundo as cores não eram belas E lembrei da cruz Do sangue e cor de púrbura E esta cor me fez tornar Aos teus pés Fala, Senhor, que eu ser tu ouve Fala, Senhor, que eu ouvi tua voz Fala, Senhor, que eu ser tu ouve Fala, Senhor, que eu ouvi tua voz Fala, Senhor, que eu ser tu ouve Fala, Senhor, que eu ouvi tua voz Fala, Senhor, que eu ser tu ouve Fala, Senhor, que eu ouvi tua voz Como eu preciso ouvir a voz do Senhor É, seria bom se ele estivesse aqui Eu estou cansada, oprimida Meus pecados são tantos Eu preciso de paz Ai, pensar que eu tinha Jesus e o perdi Será que ele ainda teria misericórdia de nós? Será que nós ainda poderíamos ouvir a sua voz? Vejam, alguém está vindo em nossa direção É o Senhor É o Senhor Senhor Sim, é Jesus Fala, Senhor Estou aqui Vinde a mim Todos os cansados Tenho paz pra você Sou Jesus Tanto amei Tua alma Lá na cruz Foste embora Me deixaste E no mundo Não encontraste A paz A paz que eu sempre tive A paz que eu sempre dou Mas te digo Mas te digo Aqui estou Fala, Senhor Fala, Senhor Fica conosco, Senhor Fica conosco, Senhor Estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Quem é este homem que dá a vista aos céus? Quem é este homem que faz o surdo ouvir? Quem é este homem que desceu no mais profundo? Por amor Por amor Este um Morreu Morreu Numa cruz Quem é este homem que desceu no mais profundo? Quem é este homem que é gente em amor? Quem é este homem que deixou sua glória Negou-se a si mesmo pelo pecador? Quem é este homem que deixou suas mãos junto às estradas da galiléia? Quem é este homem que dá vida em luz e o tempo não afaga este homem Jesus? Quem é este homem que dá vida em luz? E o tempo não afaga este homem Jesus? Jesus 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 Amém. Amém. Fala comigo. Te adoro, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Fala, Senhor. O que está acontecendo? Fala comigo. Eu quero o bem. Fala, Senhor. Só faço o mal. Fala comigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. Minha alma é tua, Senhor. Fala, Senhor. Deus está aqui. Ele vai falar. Silêncio. Ele está aqui agora. Posso ver sua face. Admirar seus olhos. Silêncio. Ele está aqui agora. Ele me ensina. Deus está aqui. Me ame com perdão. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele me verá. Silêncio. Ele está aqui agora. Posso ver sua face. Admirar seus olhos. Silêncio. Ele está aqui agora. Deus. Hoje. Espírito. Espírito. Santo. Santo. Hoje. Espírito. Santo. Espírito. Santo. Santo. Deus está gritando. Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! A razão da minha vida Um amor que me envolveu Em suas mãos há um carinho Que só sente o que crê O maior amor do mundo Não se pode comparar É o amor do meu Jesus Mais profundo que o mar Um amor que refrigera E perdoa o pecador E de tudo que provém Jesus é o amor Quando a rostra é ferida Ela produz a pérola Assim foi o meu Jesus Produzindo seu amor na cruz Essa perna se espalhou no mundo E foi feita em grande dor Qual que são os corações? Não tem preço o seu valor Jesus! 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 A pérola! 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 Eu hoje vim aqui Falar com Deus Não vim para pedir Mas para agradecer Por tudo que passei Problemas, lutas e dor E sem compreender Obrigado, Senhor Em tudo te dou graças No bem ou no mal Pois sei que a recompensa Virá no final Não quero me esquecer Das bênçãos que Tu me faz Em todos os dias meus Sempre irei Te louvar Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus me vê Que tudo o que acontece Concorre pro Teu bem Que Deus me deu ao sofrimento Sem muitas vezes compreender Eu posso ter esta certeza Que Deus irá me socorrer Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus me vê Que Deus me ama Que tudo o que acontece Concorre pro meu pé Eu sei que Deus Mesmo em meio ao sofrimento Sem muitas vezes compreender Eu posso ter esta certeza Que Deus irá me socorrer Virá me socorrer Virá me socorrer Sei o quanto já sofri O quanto já chorei O quanto padeci Vi o mal crescer em mim Me prostrei no chão E a razão perdi Mas gritei Mas gritei Oh, liberdade Por favor Quebre as cadeias Me tire a dor Deixa-me livre Servir em paz Ao Criador Ao Criador Ouve meu grito Dá-me Tua paz Dá-me no pão Dá-me no pão Que satisfaz Que satisfaz Dá-me da água Lá-me no pão 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 Eu sou feliz, pois eu encontrei a vida em Jesus, vi no seu lindo olhar liberdade e paz em lugar da dor. Liberdade, 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 liberdade! Livre! Liberdade, liberdade, liberdade! Aleluia! Estou livre em Jesus! Conhecereis a verdade E a verdade por liberdade Jesus é a verdade Livre Liberdade Para sempre livre Não importa o caminho é longo E difícil demais Pois a dor que quer ser minha amiga Desafia minha paz Já não posso andar Minhas mãos são pesadas demais Só me resta a voz E por isso eu posso cantar Vida Eu tenho vida Não importa o momento é difícil Mas eu tenho vida Não importa o momento é difícil Mas eu tenho vida Na esperança de ver o meu mestre Bem perto chegar Eu choro Eu choro Eu grito Eu canto Mas não posso parar Pois a vida E o ar que eu respiro Foi Ele quem deu Se eu tenho Se eu tenho A vida Que é Cristo Não devo temer Não devo temer Não devo temer Vida Eu tenho vida Não importa o momento é difícil Mas eu tenho vida Eu tenho vida Não importa o momento é difícil Mas eu tenho vida Mas eu tenho vida 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 Só em Jesus Jesus Amém. Vi muitos mares e angústias também, chorava a minha alma querendo a paz. Apertos de morte cercavam minha sorte, até que apareceu o meu refúgio forte Que vence a dor e a morte, Jesus e Nazaré. É Ele quem nos ama, nos deixa acesa a chama, nas trevas desse mundo eu posso então brilhar. Até que apareceu o meu refúgio forte. Que vence a dor e a morte, Jesus e Nazaré. É Ele quem nos ama, nos deixa acesa a chama, nas trevas desse mundo eu posso então brilhar. Jesus é o socorro, nos livra do mal. É força infinita, é Deus, Deus. Jesus é o socorro, nos livra do mal. É força infinita, é Deus, é Deus. Jesus é o socorro, nos livra do mal. Eu quero mais de Jesus. Senhor, eu quero mais de Jesus. Senhor, eu quero mais, por mais que seja cheio. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor eu quero mais Eu quero mais de ti Jesus, Senhor eu quero mais Por mais que esteja cheio, Senhor eu quero mais Dá-me teu Espírito, venha controlar-me Toma minha vida e usa-me em tuas mãos Dá-me teu Espírito, venha controlar-me Toma minha vida e usa-me em tuas mãos, Senhor Eu quero mais de ti Jesus, Senhor eu quero mais Por mais que esteja cheio, Senhor eu quero mais Eu quero mais de ti Jesus, Senhor eu quero mais Por mais que esteja cheio, Senhor eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Que faz o sol brilhar no dia Faz o dia colorido Com a flor que já nasceu Ele estende a sua mão Há o mais aflito Pra beber da sua água E comer do seu pão Deus é o recurso mais supremo Deus é o recurso mais supremo Deus na tristeza é meu alento É o amigo mais chegado É o amigo mais chegado E o próprio irmão A razão da minha vida A paz do coração Deus que nos protege Durante a noite Nos livrando do perigo Do mal da escuridão Mais de manhã Mais de manhã Estende as asas Sobre o meu alento Sobre o ninho Perdoe o medo de existir No calor do seu carinho No calor do seu carinho Deus na tristeza Deus na tristeza É meu alento É o amigo mais chegado Que o próprio irmão A razão da minha vida A paz do coração É o meu melhor amigo 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 Obrigado.